Estilo Skatista Manobra Radical A nova pista profissional, a tribo do skate, entra em ação Do lado de fora, a garotinha quer aprender De ralph ou meio tubo, o show fica por conta do vice-campeão brasileiro Marcelo Kozak, o paranaense voador Preste atenção nesta manobra Quer aprender? É o 540 ou vulgo McTwist, né? Você já vai projecionando o corpo para girar o 540 graus No caso é 360 graus, completando com mais 180 É uma manobra de alto grau de dificuldade, é essencial numa final de um campeonato internacional Vale muito o ponto, né? Então, a projeção dela é você ter que vir girando Capotando a cabeça para baixo e fazendo o skate acompanhar seu corpo O torcedor skatista fica ligado e Kozak mostra porque é um dos melhores do Brasil no vertical De volta à pista, chega a vez do skate street Em meio aos amadores sergipanos está Daniel Vieira, campeão brasileiro Um show de equilíbrio e malabarismo nas manobras radicais sobre os obstáculos Os sergipanos até que tentam imitar A performance não é a mesma Mas o importante agora é mudar a consciência da sociedade em relação ao esporte Hoje em dia o skate é conhecido como marginal, o skatista é vagabundo e não é isso Se a galera tem uma pista assim, eles não tem tempo de usar droga, de ficar roubando Eles vêm andar de skate, isso que eu acho legal Os sergipanos ainda tem a ideia do skate ser um esporte de moleque, de rua Mas estou mostrando que, pô, esses caras sobrevivem de skate e rodam o Brasil inteiro fazendo isso E é o que muitos garotos querem hoje em dia, viver do skate E é o que muitos garotos querem hoje em dia